Qual é o background acadêmico que alguém precisa ter para começar a carreira de engenheiro de Machine Learning? Então, o background acadêmico tem alguns conceitos que a pessoa precisa saber bem. E essa questão, só antes de a gente dar uma pergunta... A gente ensina todos, né? É, a gente ensina todos e uma tendência que a gente vê muito nas vagas é que a formação acadêmica oficial já não está sendo tão necessária. O que as empresas procuram são profissionais que saibam fazer aquilo. Então, eles têm que saber estatística, têm que saber programação, têm que saber processar dados e quais tipos de insights que eles podem obter dos dados. E essas características nós ensinamos. E saindo dos nossos cursos, o aluno já está preparado para enfrentar essas provas técnicas que substituem essa análise de currículo de formação acadêmica oficial. Sim. Uma coisa que a gente vê muito é que dentro dessa área de dados são pessoas que estão entrando nessa área para mudar de profissão. São pessoas que não têm nenhum tipo de background em ciência de computação, que não sabem programar. E estão vendo que isso é uma área que está crescendo muito e querem surfar a crista dessa onda. E que não têm nenhum tipo de background acadêmico relacionado à área de ciência de dados ou machine learning. E os próprios cursos foram desenvolvidos pensando nisso. Exatamente. Para quem não sabe, nada. Exatamente. O Ulisses está perguntando qual é o curso da Udast para quem quer ser analista. O analista de dados. Que pode começar com o Fundamentos de Análise de Dados. Então, a gente tem o Fundamentos de Análise de Dados e a gente tem o Analista de Dados. São os dois cursos que completam essa trilha de Analista de Dados. O Fundamentos vai te dar a base estatística, que por mais que seja chato, é uma necessidade real, não tem como escapar. Ele vai ensinar a aplicar essa base usando Excel, estruturas básicas do SQL para poder acessar banco de dados e visualização de dados com o Tableau. Então, esse é o Fundamentos. E daí o Analista de Dados vai ensinar mais muitas coisas usando a ferramenta Autelix. Que aí é melhor ver na própria link do curso, porque é bastante coisa. Boa. O Carlos fez uma pergunta interessante aqui. Que tipo de empresa contrata um profissional desse segmento? A melhor pergunta é essa. Qualquer empresa. Na verdade, basta a empresa ter informações. Pode ser uma empresa de serviço, pode ser uma empresa de bens de consumo, pode ser um hospital, pode ser uma empresa de RH. Qualquer tipo de empresa que tenha dados, que tenha um histórico de dados, é capaz de contratar tanto um analista quanto um cientista de dados ou um engenheiro de machine learning. Acho que assim, não existe segmento que esses profissionais não podem atuar. Até se quiser time de futebol ou qualquer coisa mesmo que tenha dados, que queira tirar conclusões desses dados. E às vezes também pode ser um regime de freelancer, de pessoa jurídica que faça um serviço específico. Isso também, que nem na pergunta anterior de se trabalhar de casa, também é possível. Também existe essa demanda. Boa. O Henrique perguntou pra gente em qual... Em geral, qual a experiência prática necessária para conseguir um emprego... Espera aí que eu perdi aqui a pergunta... Volta, volta, volta. Eu vi ela, eu vi ela. Desce, desce, desce. Aqui, ó. Aqui, ó. Em geral... Em geral, qual a experiência prática necessária para conseguir um emprego como cientista de dados? Experiência prática é... Ter... Exemplos. É, esses exemplos que a gente já falou de estatística, programação de dados e ter os exemplos. Os nossos próprios cursos já tem uma série de atividades práticas, né? Eu falei agora há pouco também. É muito importante que a pessoa consiga... Não é questão de provar, mas é mostrar o que ela sabe fazer. Porque muitas vezes, um insight que você teve através de uma base de dados, você pode usar esse insight para vários outros segmentos de mercado. Então, você mostrar o que você já fez, que tipo de insight você já tirou de dados e o quanto isso gerou de valor para a empresa, é muito importante para essa área. É, tipo, dar o exemplo exatamente do que já aconteceu, o que você foi capaz de fazer. Isso é legal também que, mais uma vez, a gente tem os projetos e os projetos, eles são para a pessoa aprender e aplicar os conceitos que foram ensinados no curso. Então, eles têm um certo guia, você sabe o que você tem que fazer. E por isso, a gente recomenda que, além desses projetos, os alunos façam também outros projetos particulares, que peguem um banco de dados do zero. Então, existem até competições que pagam muito bem para os melhores colocados, que pegam um banco de dados e repitam o que fez um projeto da Audacity nesse banco de dados novo. E daí, isso, para um entrevistador, para alguém que está procurando candidatos, é muito bom. Então, pega, faz esses projetos, tanto do curso quanto fora, coloca no LinkedIn, coloca o link do GitHub no LinkedIn, para todo mundo poder saber o que você fez, porque isso dá muita diferença mesmo e isso é uma ótima chave para você entrar no mercado. Legal. Pergunta do Everton. Então, para utilizar Machine Learning, existem linguagens de programação específicas? O cara tem que mexer com isso? O cara que mexer com isso tem que ser muito fera para atuar com Machine Learning? O linguagem específica não tem. Geralmente, a gente usa Python. É a mais usada no mercado também? É a mais usada no mercado e é a mais usada em todos os tipos de coisas novas que a gente vê, mas a gente tem alguns sistemas legados ou alguns sistemas muito específicos que podem usar outras linguagens. Existe, mas o que tem de mais novo é feito em Python mesmo. Então, se imaginar coisas de Deep Learning, por exemplo, que está sempre tendo inovação, que é uma sub-técnica de Machine Learning, coisas que foram inventadas ano passado, já tem na biblioteca mais famosa que a gente ensina a usar e você já consegue aplicar nos seus modelos práticos. Então, o Python é uma linguagem bem segura para isso. E eu acho que ele perguntou, ah, precisa ser fera? A gente ensina a ser fera, entendeu? A gente tem o fundamento de Machine Learning e os projetos que você vai passar vão te ensinar a ser fera e conseguir ser um engenheiro de Machine Learning, acho que tranquilamente. E um ponto importante também é que, por exemplo, a parte de complexidade do algoritmo, as partes mais específicas, nem toda função vai requisitar. Então, são coisas que são boas de aprender, mas não necessariamente você precisa para todas as vagas que existem, para todas as tarefas que você vai executar. É legal, falando um pouco disso que você falou, eu acho que tem uma questão da gente deixar fera, porque também as atividades práticas que a gente tem são atividades que exigem de fato. Sim. Não é? Dos alunos. Eu estou vendo porque eu também estou fazendo um agora e estou penando ali para fazer. Gente, eu estou adorando as perguntas, porque são todas as perguntas que eu mesmo tenho. Então, eu estou perguntando e ficando assim, ouvindo a resposta. O Eric perguntou, qual a melhor linguagem de programação para começar na carreira Data Science? Pálito. R ou Python? Então, vocês já responderam exatamente. A gente ensina R também, não vou omitir isso. Em qual curso? No curso de Data Science tem o módulo de R, porque às vezes em alguma vaga, alguma operação que for fazer, pode ser melhor usar R porque já existe o código, pronto, alguma coisa assim. Mas Python está crescendo muito e Python é uma linguagem bem legal porque ela tem uma sintaxe, ela é muito simples de usar, de fazer código. Então, para quem está começando, é uma coisa possível. Você consegue, com algumas aulas, já ter um código que você fez e que te gera um resultado e que te anima a continuar. Você não tem que ficar perdendo um dia inteiro configurando o seu computador para conseguir fazer uma coisa chata. Não, já começa com coisas mais legais que te dão resultado, então te animam mais. Legal, olha essa pergunta do Bruno aqui, adorei também. Os cursos de fundamento de Data Science já fornecem uma base para procurar estágio na área? Os de fundamentos? Eu acho que já. Estágio sim, mas aí no estágio a gente tem aquela complicação que você tem que estar em uma instituição acadêmica oficial reconhecida pelo MEC, né? Mas se você estiver, os cursos de fundamentos dão muita conta, até porque, como é um curso online, se você se graduou, você já demonstra uma vontade muito legal de aprender. E para estágio, quem está recrutando geralmente está procurando isso, acima de tudo. Então, você não só vai demonstrar a vontade de aprender, determinação, como vai ter um conhecimento muito legal já. Show. A pergunta do Caio tem alguma semelhança com essa. Ele falou que tem background como programador e está iniciando fundamentos de Data Science 2 aqui com a gente. Após o término do curso, qual seria a posição entry level que eu deveria buscar? Aí depende... Vocês imaginam que pode ser? É, eu acho que depende da vaga, porque a gente vê muita coisa. Na lista de... aí tem vários novos, né? Mas eu acho que é muito mais, se você for olhar dentro da nossa trilha de cientistas de dados, uma pessoa que faz o Data Science 1, ou o Data Science 2 e já tem um background, quando o aluno se forma no Data Science 2, ele já tem praticamente todas as habilidades necessárias que uma vaga exige de um cientista de dados. Quando a gente está falando do Data Scientist, é para realmente formar uma pessoa de um cargo completo. Então, depende muito de como a empresa nomeia aquela vaga. E hoje você vê no mercado vários nomes de vagas, exigindo coisas que um cientista de dado faria. Então é super importante ler os pré-requisitos, entender qual o tipo de demanda que a empresa está... Qual o tipo de profissional, qual o tipo de habilidade que a empresa está demandando de cada profissional. Acho que isso é uma parte super importante, porque não dá muito aqui para a gente dizer, ah, é essa vaga ou é aquela vaga. Varia muito se você for entrar no LinkedIn e olhar a vaga que tem essas demandas, essas habilidades. É, LinkedIn e Love Mandates para isso, para você ter essa expectativa de quanto você pode ganhar, para cada vaga e quais vagas existem, não tem melhor do que isso. Boa, o Eric fez uma pergunta que eu também faria muito, que eu vou adorar saber a resposta, que é... Lá vem. Deep Learning é uma parte do Machine Learning? Deep Learning é uma parte do Machine Learning, é um... Faz a bola do AI. É, exato. AI, inteligência artificial. Inteligência artificial, aí depois a gente tem Machine Learning e dentro de Machine Learning tem Deep Learning. É que o Deep Learning tem crescido tanto. Deep Learning é um Deep Learning. Exato, é bem Deep mesmo. Mas tem crescido tanto que muita gente fala dele como se fosse paralelo até com o Machine Learning, mas na verdade ele é uma sub-área do Machine Learning. E por isso que o curso de Machine Learning é legal, até para quem quer se especializar em Deep Learning, porque ele vai te ensinar todas as técnicas, tanto mais clássicas quanto mais recentes. E o Deep Learning vai ser mais aprofundado nessas mais recentes, ou que pelo menos estão sendo usadas mais recentemente pelo poder computacional. Deep Learning, sem dúvida nenhuma, se tornou uma buzzword aí do momento dentro da área de tecnologia e programação. Então, por isso que existe aí tanta procura quando você olha, entra no Google e se vê curso de Deep Learning para todos os lados. Mas nada mais é de que uma parte de Machine Learning, que é uma parte de Inteligência Artificial, mas que hoje em dia tem sido muito aplicada, acho que principalmente nessa questão de reconhecimento de imagem, nessa questão de comando de voz. Então, isso são aplicações reais de Deep Learning. Boa. Pergunta do Atlas. Qual seria a diferença entre as áreas de BI e Data Science? Aí depende da empresa, né? Mas uma que eu consigo imaginar é a dos nossos dois cursos, de Analista de Dados e Cientista de Dados. Então, eu imaginaria a BI com uma área que você não precisa programar mesmo, que você tem os dados já, que você já consegue colocar em um software pronto, você tem esse software geralmente comprado, enquanto que o Cientista de Dados já está mais mão na massa mesmo, no sentido de programar e fazer as próprias ferramentas, escolher os algoritmos. Eu acho que tem uma questão que é aquela que a gente fala muito do Insight. se você quer tirar o Insight ou se você quer responder uma pergunta. Às vezes a gente fala muito disso. Um cara de BI, por exemplo, alguém vem com um problema para ele. E aí ele tem que tentar entender por que esse problema está acontecendo através dos dados. Um Cientista de Dados, ele...